Salve, salve, girls e boys de todo o Brasil, vocês que são apaixonados por moto. Eu sou o Tom Posta e seja bem-vindo ao Moto Oficina, aqui é o seu canal. Peço que vocês me sigam em todas as redes sociais. E aqui eu falo sobre o mundo do motociclismo. Faço esses vlogs que eu mesmo faço react, não gosto de ficar gravando no capacete. Mas hoje eu vou falar para vocês o seguinte, galera. Se inscreva, primeiramente, se inscreve, dá um like, aí já vai ajudar muito o canal. E eu vou falar para vocês porque é que eu comprei uma outra moto para o canal. Para quem está acompanhando o nosso primeiro vídeo, foi eu mostrando a Raul de Udeka Tangerina, a minha moto. A Tangerina. Essa moto eu comprei muito barata, gente. Eu comprei por R$ 6.600. Era uma moto que estava meio que abandonada. A moto 2020, tinha apenas R$ 16.000 rodada, foi R$ 17.000 rodada. Só que a moto estava bem maltratada, bastante. E o dono sofreu um pequeno acidente. Amassou o tanque, quebrou o farol. Tiveram alguns amassos assim, mas nada muito grave. Porém, eu comprei essa moto justamente para começar um projeto aqui, futuro, que começamos agora para vocês. Só que eu rodei com essa moto, gente. Eu comprei essa moto em fevereiro. Eu não morava aqui no Brasil. E aí, quando eu cheguei agora de novo aqui, na minha terra, Salvador. Pô, chega para lá, chega para lá, chega para lá, meu filho. Não passa sinal vermelho não, viu? Pronto, respeito sinal. E aí, galera, quando eu estive aqui em Salvador, rodei com a DK muito pouco, certo? Eu já queria muito ter uma chopper. Porque eu sempre tive intruder. Gente, eu tive muitas intruder, vocês não têm noção. Eu sou o fanático da intruder. Eu customizava a moto, aí enjoava, vendia. Aí chegava, comprava outra. E eu sempre tive uma Bugman também. Aí ficava sempre com as duas motos. E galera, e aí é o seguinte, ó. Comprei, né? Comprei uma DK. E aí, depois que eu comprei a DK, que eu vi que a... Eu não conseguia me adaptar direito na moto, na ciclística da moto. Eu não me senti... Eu não senti prazer. Eu acho que a palavra é essa. Eu não senti prazer em pilotar a DK. Então, para mim, já não valeu a pena. E aí, eu comprei já essa Houdio e Chopper, gente. Essa moto é muito legal, velho. Ela já vem com freio a disco, né? Na traseira. Coisas que... Coisas assim que as motos menores não têm. Ela veio com freio conjugado, CBS. Eu tirei. Eu já fiz uma primeira manutenção nela. E vocês vão conferir. Será um dos próximos vídeos aí do nosso canal. Eu fazendo toda uma manutenção inicial, vendo o que é que precisa ser feito na Houdio e Chopper. E aí, deixa eu chegar. Eu chego pra cá. Ô, meu filho. Tem uma galera que roda presa, né? Roda presa, roda presa. Cheguei aqui do lado, já meti. E aí, se embalou. Gente, eu tava com essa moto aí. Tava péssimo, 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 péssimo. Eita, já passou, meu filho. Ali passou atrás. Não tem problema, não. Vai, vai, vai. Vai, editor. Depois você vai editar esse vídeo. E aí, galera. Dessa resenha mesmo aí. Pronto, passamos. Eu fiz a primeira revisão. Já vi as coisas que precisam ser trocadas na moto. Pedir pra desabilitar esse freio CBS, que eu não me senti seguro. Inclusive, galera, eu tomei quase uma queda com essa moto. Mas não foi por causa do freio CBS, não. Mas quase tomou uma queda aí. Vai sair um videozinho aí no canal. Tem, rapaz, tem muitos vídeos pra sair. Maravilhoso. Por isso, vale sua inscrição. Vale o seu like. Eu quero saber, você... Você já teve alguma moto na Houdio? É uma pergunta interessante pra você. E aí, eu quero falar sobre a Houdio, galera. Houdio. Eu sempre tive motos da Suzuki. Motos de baixa celeridade da Suzuki. Eu tive uma Bugman. Essa moto acabou. Eu usei até acabar essa moto. E tive várias intrudas. Cheguei a ter um IES, mas por pouco tempo. Pouco tempo. Pronto. Eu tive as três motos pequenas e baixa cilindrada da época da Suzuki. E essas motos eram fabricadas pela Houdio. Quando a JTZ, que é a importadora da Suzuki, aqui no Brasil, começaram a trazer essas motos da Houdio, era como se fosse, gente, a evolução da IES, da Bugman e da Intruder. Então, essa moto, poxa, assim, a moto é legalzinha mesmo. A moto é bonitinha, bem acertada, mudou um pouco o design. Eu gosto. Gostava da Intruder mais do que ela. Ainda não sei. Não sei ainda. Mas, se você tem essa moto aí, comenta aí. Qual é a mais bonita? É a Chopper ou a Intruder? Comenta aí, na sua opinião. E aí, gente, comecei a comprar essa moto e deixei a laranjinha guardada. E aí, a Houdio, galera, ela tem muita qualidade. Quando essas motos chegaram aqui no Brasil, com o nome Houdio, tirou o nome da Suzuki, houve realmente muita desconfiança. Mas, gente, eu já vi vídeo de DK, que o cara já virou odômetro. Pessoal trabalhando em alta com ela, entendeu? Então, uma moto durável, uma moto durável. Uma moto com custo de manutenção, rabom para a categoria. E aí, já eu metendo aqui, o colega aqui já querendo jogar de novo aí a moto. Oh, meu Deus. O engarrafamento é uma treva, viu? E aí, gente, eu comprei Houdio por esses motivos. Por ser uma moto confiável, uma moto durável. Uma moto que eu já tive na versão Suzuki. E a moto era excelente. Nunca tive problema de motor, nada disso. Moto sempre muito bem construída, muito bem acabada. E também, fora do radar dos amigos do Aleio, né? Do pessoal da Mão Leve, ó. Pronto. E aí, eu fico mais tranquilo em rodar na cidade com essas motos. Elas são mais fracas do que as concorrentes? São, gente. São. São. Mas são motos confiáveis e duráveis. E em moto de baixa cilindrada, é moto pra você andar, né? Andar na cidade. Não é uma moto pra você pegar a estrada. Deus é mais pegar a estrada com uma moto dessa pequena. Certo? Existem algumas situações que você vai? Existe. Uma moto dessa aí, com garupa, pra chegar assim, é complicado, entendeu? Então, eu acho um pouco arriscado. Mas pra cidade, essa moto tá massa. Olha aí, galera. Eu testando aí o farol. Eu reparei que o farol tava queimado. Ainda nem troquei essa lâmpada ainda. Mas vou trocar em breve. Então, galera. A Raujui, ela tem esses benefícios. Se você não tem, se você tá querendo adquirir um Raujui, pô, vá sem medo. Vá sem medo. E agora, tô lançando esse vídeo aqui em outubro de 2024. Vai ter a virada do Promote, né? Que é a questão de emissão de gases. Essas motos estão com preços mais competitivos. Certo? Você pode comprar. Tranquilo. E essas motos semi-novas, gente, vai baixar o preço, hein? Porque deve vir aí alguma novidade em 2024. Mas a JTZ não anunciou nada ainda. Nada. Nem na concessionária que eu tive aqui, o pessoal não tem nenhuma informação. Essa moto a Shopping, ela tem uma prima. Vou chamar ela de prima. Que é a Master Ride. Que é uma moto um pouquinho mais comprida do que essa. Ela tem... Ela já é injetada. Essa moto minha é carburada. Ela já é injetada. E é uma moto realmente, assim, com um design bem bonito. Eu gostei muito da moto. Só não gostei muito do preço. O preço dela, assim, tá um pouquinho... Um pouco salgado. Eu achava que o preço dela devia ser o preço da Shopper. Simples assim. E se eles trocarem, por conta dessa questão de emissão de gases, trocar a Shopper pela Master Ride, eu acho que vai vender muito bem se botar esse preço, né? Se o preço estiver nesse equilíbrio aí, de uns 15 mil, 15 mil e poucos, eu acho que vai vender bastante Master Ride se ela for substituir a Shopper, tá? Só tô jogando aqui no ar. Então, a Howdewi é uma marca confiável. Você pode comprar tranquilamente. Tem peças, tem tudo. São motos que realmente não quebram, gente. Não tem defeitos crônicos, assim, que você vai precisar ficar parando na moto. Não tem. E eu já jogo pra lá, jogo pra cá. Olha essa rotunda aí, ó. Olha pra aí. O cara, ele sinalizou pra um lado e ele jogou pro outro, né? Parabéns. É assim que é esse trânsito em Salvador. Maravilhoso. E aí, galera, pronto. Se você quer adquirir um Howdewi, vá sem medo. Acompanhe a gente no canal. Temos duas Howdewis aí que nós vamos testar. E comenta aí o que você quer saber. Até a próxima. Contosta aqui pra vocês.